E aí, velho, se reveste de coragem aí, mano. Olha o barulhinho da maquininha lá. Imagina esse menino com os dentes, como é que vai ficar, hein? Vixe, agora é a sua hora, velho. Se lascou agora. Não, eu tenho que ir segurar a mão dele. Tem que segurar a mão do Claudinho. Aqui, ó, clínico, o Claudinho vai vir, hein? Olha aí, é só os profissionais da hora. Tudo bem? Filma só esse minutinho aqui, tá, doutora? Que a gente tem um canalzinho no YouTube. E aí, estamos fazendo aí o tratamento dele aí, mostrando como é que vai ser. Como é que vai ser, ó, deixa eu dar só uma recomendação aqui, né? A gente já tirou 40 anos de prisão, então ele tá acostumado a apanhar, tá acostumado com dor, com tudo. Não precisa da anestesia. Recomendação. O doutor Ricardo já falou com você? Não. Não precisa da anestesia, que ele aguenta, é macho. O cachê é brabo. Isso, aí a senhora vai analisar tudo certinho, né? Bonitinho. Legal. Vamos conversar um pouquinho que eu já fiz aí de tratamento da boca. A gente analisou os exames que o senhor já fez. Com os exames, a parte superior tem que extrair todos os dentes, tá? A gente tem que remover todos. E aí coloca uma dentadinha. A parte de baixo, a gente vai fazer raspagem, limpeza. E aí tem o dentinho que tá doendo. Isso. Aí ele é exodontinho também, tá? Perdeu esse dentinho. Isso. E aí embaixo é prótese removível, parcial. Aquela que dor voltou. Aí a gente vai tirar, tá? Tá bom. Os outros. Tá bom. Tava tão com medo de tirar os dentes que hoje nem deu pra tirar, hein, mano. Cagaço do caramba, mano. Tomava um coro da polícia direto, do choque, da roda. Pau de arara, tudo mais. Agora fica aí com medo de uma injeçãozinha, mano. Ô, velho. Então, deixa eu dar um papo aí. Dá um papo aí, então. Ô, apariado, uma boa noite. Eu tô encostando aqui, abro junto a vocês aí, que acompanha aí os canais. O canal do Mano aí do Anderlei, eu faço parte do mesmo assim, né? E você me leva mal, mano, que eu fiquei um pouco... Aquele momento, você viu, tudo fora do lugar, tudo sujo. Porque, mano, eu tava num momento de depressão, angústia, tristeza comigo mesmo. Ao mesmo tempo, eu sou um cara feliz nesse dor, mano. Mas sabe como é que é? Num momento de assim, na minha vida, na minha trajetória, na minha caminhada, na minha mãe, meu povo, você ficou há tantos anos. E a depressão, a angústia, amor, eu fiquei um pouco... Né, irmão, relaxada, assim, deixamos barato tudo de qualquer jeito. Mas você não é mundrongo, não? Eu sei que você era mundrongo mesmo. Não, eu procedei, não, tá ligado? É um momento difícil que todos nós atravessamos na nossa vida. E eu... E deixamos barato do sol, esqueci... Sabe como é tipo homem das cavelas? Mas eu não, eu tenho uma disciplina, educação. Dentro dos tempos, dentro da jornada lá, você tem que par que a educação possui disciplina, que vem aqui para a mesma faculdade da vida, mano. E eu sempre fui numa postura, eu tenho disciplina, tá ligado? A graça de Jesus Cristo, eu estou superando esse momento aí de tristeza. Eu quero ver de mim como você leva mal, você vê aí, viram como é que está a minha casinha, está bem zoada, mano. Desculpa aí, mas é um momento de tristeza, minha vida, depressão, reflexão sozinha, tá ligado? Queria agradecer a todos vocês por fazerem parte da minha vida, da minha existência. E que Jesus Cristo ilumine sempre a vida de todos vocês, ainda geral, tudo de bom. Venham qualquer hora, façam um passeio, eu venho aí fazer final de semana, nós fiquem com uma carne lá no terraço, lá dentro com o Mandeléia, com a minha Deus, pessoal aí, tá ligado? Vai ser uma satisfação a todos vocês aí. E o barraquinho, você gostou do barraquinho lá? O que você achou? Nossa, maravilhoso. Agora é o que tiver. Ficou da hora, hein? Manda abração para o João aí, o pessoal que ajudou a construir. Aí também, eu dei um salve no Aua Geral, queria finalizar. Aí, João, obrigado, João. Você se fez presente na minha vida, na vida do Mandeléia aí, mano. Me dá o nosso caráter, a sombridade é um só, mano. E por isso a gente, obrigado. E você é maravilhoso, cara. Muito obrigado, hein, pelo que você está fazendo por mim e faz. E por se encontrar nessa trajetória nossa aí, moro. Tá ligado? Obrigado, João. Meu irmão, mas o é rédeo. Pessoal do barraco também, você valoriza pra caramba, né, velho? Ajudou você a construir seu barraco. Caramba, pessoal. Hoje nós estávamos vindo nas ruas, né, velho? Você viu o pessoal morando na rua, você falou, caramba, mano. Você sou um cara abençoado demais, né, mano? Você viu eu comentando, porque eu vi que muitas pessoas, né, vinha de outra base de caminhada aí, moro, João. Aí você vê as pessoas embaixo das pontes, assim, ó. Na praia das praias, tudo sofrido, sofrido. Eu tô falando porque eu vivi um tempo, eu saí da prisão, então eu fiquei um pouco sem o destino, moro, até que eu vivi na favelinha, lá na quebrada, lá na água vermelha, na zona leste, mano. Consegui descolar um barraquinho, assim, e tal, e eu nunca vivi muito tempo lá, fiquei só uns tempos, assim, pouco tempo aí, rapidamente, eu já vi na favela, mas, pô, teve uma tristeza, uma desigualdade, mano. Nada como ter um travesseiro no teto, né, velho? Nós passamos na avenida ali, tem prédio, dois prédios, três prédios ligados no outro, assim, com shopping dentro ali, é só os pessoal do prédio, é só pra eles ali, mano. É tudo burguês, dono da fada, bilhões e bilhões. Eles não se importam com ninguém, né, fica lá de cima, lá da baralha, é, mas se for entrar nesse tipo de tese aí, vai longe, né? Na noite, que é muito as caminhadas. Fiquei com Jesus Cristo, amo todos vocês, muito obrigado, João, por tudo que você faz, pela minha pessoa, até breve, que eu vou dar um abraço a você. Tá gravando, velho. Agora é o momento, que eu paro. A roupinha toda lavadinha, hein, velho. Da hora. Só manter, hein, velho. Aí sim, E aí sim, E aí sim, A CIDADE NO BRASIL